E se você deixar o like e se inscrever no canal antes dos 8 segundos de vídeo, a sua próxima partida vai ser uma vitória royale. E é meu último prêmio, é meu último amigo, eu vou ter que te usar por uma boa causa e vamos vencer logo! E o vídeo de hoje é, literalmente, a gente só vai poder usar peixe pra ganhar, sim, na realidade a gente só vai poder comer peixe pra vencer essa partida. Eu tô aqui com a rapaziada, com o Lucão, com a Bebe e com o Godinez, e a gente tá caindo aqui no Pantano Gloop, porque a gente vai procurar vários de pescar e vamos basicamente sobreviver, e não só sobreviver, como ganhar a partida aqui, né? Nesse desafio de só comendo peixe! Rapaziada, será que isso aqui vai dar certo? O que vocês acham? Ah, não sei não! Pessoal, que isso, cara? Acredite no nosso potencial! Você tem um pró-peixe aqui com você, quando você tem um pró-peixe com você, não precisa se preocupar com nada, porque a habilidade é mato. Você acha que... Eita, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Tem um tiozinho aqui, ó! Mandei um Polob aqui já, que talvez já tava meio que machucado. Vamos limpar a área aqui, e aí vamos atrás de vara de pescar aí, que vai poder pegar sua peixe. Pronto, já limpamos a área, tô aqui agora com o Lucão, que tá chegando a Bebe também, e agora a gente só vai poder pescar e pegar o maior número de peixe pra gente vencer essa partida aqui só comendo peixe. E já deixa nos comentários aí se você acha que vai ou não vai dar certo essa nossa ideia. É, que vai ser difícil, vai, mas difícil não quer dizer impossível. E já vamos lá, rapaziada, quero ver também quem vai ser o melhor pescador. Já deixa nos comentários aí quem aqui da nossa equipe você acha que vai pegar mais peixe. Eu acho que vou ser eu, até porque... É, eu sou um peixe. E olha só que a tempestade chegou, e agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, digamos assim. Mas a gente não vai desistir, e vamos continuar pegando o maior número de peixe possível pra tentar vencer esse desafio aqui, que é muito difícil e ao mesmo tempo incrível aqui no Fortnite capítulo 2. Olha, agora, ó, finalmente! Tá difícil de pescar aqui agora. Ó, pelo menos a life ainda tá ficando de boa, não tá saindo nada. Tanto que a gente é curado aqui, né, mantém a nossa life. Vamos continuar pescando o máximo. E, rapaziada, restam agora 22 players, ou seja, tirando a gente aqui 18. E será que vai dar pra gente vencer? Olha, já tá cheio de peixe aqui. E a gente vai tentar ao máximo, cara, porque esse aqui é o desafio mais da hora que eu já vi aqui no Fortnite capítulo 2, sério mesmo. E deixa aí qual desafio você gostaria que eu fizesse aqui no canal pra vocês. E peraí, esse aqui é o desafio só de comer peixe? Não! Lucão, devolve, devolve, devolve meu peixe. Tirei minha bandagem, meu medkit aqui, não usei nada, tá tudo aqui, ó, mostrando pra vocês que é o desafio realmente de só comendo peixe, cara. Eu só sei que daqui a pouco a tempestade vai começar a bater doído. E ainda vai ser legal. Agora começou a doer, agora a coisa aqui começou a ficar dolorida. E, cara, vamos ver aqui o que dá pra ser feito aqui, porque a gente tem que sobreviver. E continua pescando, gente, continua pescando sem parar, vai. Sem parar, continua pescando pra gente pegar o máximo possível mesmo. A gente tem que conseguir completar esse desafio aqui. E restam apenas 14 players agora. Mais 10 além da gente aqui. E a gente tá pescando ainda. Continuando aqui só pescando. E daqui a pouco eu já vou comer mais um peixinho aqui, porque o desafio é só esse. Ó, mais um peixe. Boa. E vamos continuar pescando. Porque, cara, na moral, isso aqui vai dar certo, vai dar uma vitória mais top do mundo. Sério, comenta aí se vai ou não vai ser uma vitória incrível. Olha isso, cara. Só mais 13 aí agora. Cada vez tá diminuindo. O pessoal tá tudo indo pro lobby. E o que deve ver, qual seria a reação do pessoal quando sobrar apenas um squad e eles ficarem procurando outros. Sendo que a gente vai tá tudo aqui. Eles vão ficar tipo, o que que tá acontecendo, cara? Só mais 7 fora a gente aqui agora, rapaziada. A chance de ganhar tá ficando cada vez maior, hein, time? Eu acredito, mas agora vai começar a doer no nível nervoso. Ai! Não, eu tô doendo muito agora. Agora a coisa ficou aqui, ó. Sobreviva. Coma o máximo de peixe possível. E eu quero que alguém aí de vocês conta quantos peixes eu comi nesse vídeo. Eu não faço ideia, mas isso serão muitos, cara. É apenas comer peixe para sobreviver, para vencer. Ó, vou esperar mais. Vou esperar mais. Ó, 47 vai pra 68. Toda vez que estiver mais ou menos em 47 por aí, eu vou comer mais um peixe. Pra gente tentar fazer com que ele dure ao máximo. Olha só. Tem 10 players. Ou seja... Ai, socorro, 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 socorro. Meu Deus, 6 players aí. Tá acabando meus peixes. Tá acabando meus peixes. Eu tenho que pegar mais. Tá acabando meu soco de peixe. Restam 10 players ainda, cara. 10 players. Eles podiam logo pro lobby. Ai, não me peço, caramba. Cara, eu acredito na vitória. Por favor, por favor, por favor. Quase, gente. Agora vai doer mais ainda. Nossa senhora. E se você quer ganhar uma skin incrível como o Slade ganhou aqui no Fortnite, é muito fácil. Basta vir na loja de insu Fortnite, clicar em apoiar o criador e colocar o código SHERBYGAMERYTB, clicar no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você ir lá na última foto do meu Instagram, comentar o seu nick. E quando você fizer qualquer compra no Fortnite, posta no seu Instagram utilizando o meu código. Ai, eu vou lá no meu Instagram, vou olhar a última foto, vou pegar o seu nick, vou te adicionar, vou entrar no seu perfil e se eu ver que tem alguma foto lá de você comprando qualquer coisa, não importa o que seja, pode ser picareta, gesso, qualquer coisa, o que importa é estar utilizando o código SHERBYGAMERYTB. Se você estiver usando isso, eu vou te adicionar como amigo e se você estiver me seguindo no Instagram, apoiando a minha tag de criador e tiver comprado qualquer coisa com o meu código, vou te mandar uma skin. Lembrando que é uma skin todos os dias e olha só que incrível essa skin aqui. Eu já vou mandá-la de presente agora para um amigo que usa o código SHERBYGAMERYTB, porque todos vocês que utilizam o código SHERBYGAMERYTB são meus amigos. Então, ó, comprar como presente e bora lá. E essa skin incrível vai para o meu amigo FAMÍLIA048. E é isso, é o presente de Halloween aí para o meu querido amigo FAMÍLIA. E use sempre todos vocês o código SHERBYGAMERYTB para mais presentes e o próximo pode ser seu. Então vou enviar aqui agora para o meu grande amigo. Bora aqui, bora. Parabéns, cara, tá entregue o seu presente. E se você quer ser o próximo a ganhar uma skin incrível, já sabe, utilize sempre o código SHERBYGAMERYTB na loja do Fortnite. Ai, acabou, acabou, acabou. Todo mundo acha que ficou sem peixe aqui agora. Essa situação ficou feia, eu só tenho mais dois. Faltam oito players, eu não acredito nisso. Sete players, sete players. Faltam só mais três fora a gente aqui, cara. Adão. E eles devem estar, tipo, perdidões. Tipo, o que está acontecendo aqui? Ah, agora vai meu último trunfo. É, agora minha life complicou. Preciso de peixe, alguém tem peixe? Acabou meus peixes. Acabou todos os meus peixes, agora é só esperar, infelizmente. Ah, não acredito. Tão pertinho, tão pertinho. A gente quase fez a partida. Vamos procurar mais peixe, velho. Vamos procurar mais peixe. Pior que agora está difícil. Estou com sete peixes. Ah, socorro. Me ajuda, então. Me ajuda. Me ajuda. Se ajuda. Me ajuda. Ai, socorro. Pega aí. Não, não, tempo. Não, não, tempo, chefe. Socorro, cara. Socorro, 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 socorro. E agora restam só 29 players fora a gente aqui. Tamo indo bem. Eu já tô aqui com vários peixes da hora que eu vou ter que usar pra me provocar. E já deixa o like, porque cada like que você deixa é um peixinho a mais que aparece no mar. Bibi, acabou de pegar um holetop. 25 players, ó. E agora eu acho que vai sair a win de verdade, cara. Vamos continuar pescando. Vai dar super certo. Falta muito pouco agora. Restam só 6 players. Ou seja, nós três, mais três pessoas. E eu tô sentindo que dessa vez vai dar certo. Por favor, já deixa o seu like pra dar sorte, pra ajudar a gente a conseguir vencer essa partida. Deixa eu pegar os peixinhos aqui agora. Aqui, sério, agora tem que dar certo. Mais dois só, rapaziada. A gente vai literalmente vencer essa partida só comendo peixe. Vai, vai. Sério mesmo, esse vídeo tá muito incrível. Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, rapaziada. Ou não, os Bibi já era. Bibi já era. Eu tô só de olho aqui na minha live. Eu tô de olho na minha live. Por que que tu tá me sorrindo, Tainão? Socorro, socorro. Mais um menininho aí. Tá complicando a situação. Opa, já era. Mais um Gloob Gloob. Cara, eu tô com medo disso. Faltam mais dois players fora eu e o Lucão aqui. Aguenta, peixoto. Aguenta, peixoto. Aguenta, peixoto. Eu vi isso. Eu não gostei nada dessa notícia. E é meu último prêmio. É meu último amigo. Eu vou ter que te usar por uma boa causa e vamos vencer logo. Socorro, socorro, socorro. Falta agora o quê? Ai, 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 ai. É meu último agora. Cara, o Lucão já era. O Lucão já era. É o meu último aqui. Pera, tem kit aqui? Eu vou acabar usando também. Ai, socorro. Vai, vai, vai. Roda, roda, roda. Cara, vai. Roda, roda, roda. Pera. Vai. Vai. Mais um. Será que tem? Socorro. Deu ruim, deu ruim. Ai, tem 10 ainda. Vai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não. Mais uma tentativa e agora restam 27 players. Mas agora vocês vão ver porque a gente teve uma ideia muito top. Eu não vou contar essa ideia pra vocês. Eu quero que vocês tentem adivinhar. Deixa nos comentários, hein. O que na opinião de vocês foi a nossa ideia. E eu tenho certeza que essa ideia vai pelo menos aumentar consideravelmente a chance de a gente ganhar. Vai. Deixa nos comentários. Eu quero ver se alguém acertou. E só na hora certa que eu vou falar. Em 26 players. Olha o tanto de peixe que já tem aqui, rapaz. Tem muitos outros aqui já também. Porque a gente tá juntando um máximo aqui pro final pra gente realmente vencer aqui só comendo peixinho. E vamos que vamos. Falta pouco. E ainda restam 26 players. Mais algo. 25. Olha a coisa boa. E ainda algo de 24. Nossa, tá ficando melhor ainda. Toda hora que alguém já vai embora. E, rapaziada, restam poucos players. Agora restam apenas em 6 players. A coisa não tá fácil aqui. Mais um se foi do nosso esquadrão. E tô tentando. Toma aqui, ó. Vou ficar bem de olho aqui na life. Tchau, Lucão. Tá ficando complicado aqui. E só o que me resta são esses peixes, cara. Vamos ver se dessa vez dá ou não dá certo de uma vez por todas. Então a gente tem mais um tempo. E não é possível que isso fecha logo. Tem eu e mais 3 aqui agora. É isso mesmo, né? Por favor, aguenta mais, Peixoto. Aguenta mais. Vai que tem mais algum peixe aqui. Eu não tô conseguindo visualizar. Mais um peixe aqui. Boa. Mais um. Vem, vem, vem. Isso, meu amigo. Mais 6, mais 6, mais 6. Boa. Dá pra aguentar mais um tempinho aqui agora que a 6 fica menorzinha, cara. Mas mesmo assim não é possível. Eles podiam desistir da partida. Falar, pô, tem alguma coisa de errado aqui no jogo. Mas não. Eles tão indo até o final. Eles são bravos guerreiros. É. E agora a situação aqui ficou ruim pra mim. Foi o máximo que deu pra fazer. Ah, mas na moral, esse desafio foi muito top. Espero que você tenha gostado. E se vocês comentaram demais, a gente pode refazer e tentar win. Ó, tão dançando. Olha o jeito que eles ficaram. Eles tão loucos. Eles tão completamente zoando ali, mano. Valeu a pena, na moral. E deixa também nos comentários qual o desafio você quer que seja o próximo desafio aqui do canal. Tamo junto. Até amanhã em mais um vídeo novo. E tchau.